Olá, meus amores! Está entrando no ar esse quadro que eu adoro, que é o Toque Gumi. E hoje eu vou ensinar vocês aí de casa a preparar uma deliciosa espirra. Esse salgado extremamente conhecido e saboroso, que tem de origem da Síria e do Líbano, mas se tornou extremamente popular no Brasil e na Argentina. Gente, vale super a pena vocês assistirem essa matéria e fazerem em casa, porque ela é deliciosamente incrível. Vamos lá? Bom, o primeiro passo é a gente começar pelo recheio. Aqui eu estou usando 600 gramas de carne moída. Aqui eu tenho um mix, que eu tenho 4 tomates picados inteiros, 2 cebolas grandes, cebolinha e salsinha, alho e pimenta dedo-de-moça sem semente. Vamos incorporar esses nossos temperos na nossa carne. Aí vamos entrar em seguida com os nossos temperos. Aqui eu tenho um mix de tempero. Vou usar um pouquinho de tempero pronto também. A base de pimenta, um pouquinho de pimenta calabresa. Vou incorporar todos esses ingredientes aqui na nossa massa. Bom, gente, já está todo incorporado aqui. Agora, o segredo desse recheio é nada mais é que 250 gramas de manteiga de leite. Isso aqui é o segredo do nosso recheio. Vamos incorporar na nossa carne e misturar bem. Bom, gente, feito isso, nós vamos levar o nosso recheio ao congelador. Vamos deixar ele mais ou menos uma meia hora. Enquanto isso, nós vamos preparar a nossa massa. Vou levar ao congelador por meia horinha e eu já volto aqui para a gente preparar a nossa massa. Bom, gente, o nosso recheio, ele já está no freezer e agora nós vamos preparar a nossa massa. Aqui eu tenho 250 gramas de manteiga derretida. Vou usar 500 ml de leite morno. 10 gramas de fermento granulado. Uma colher de sal. E 3 colheres de açúcar. E 2 ovos inteiros. Vamos misturar bem essa nossa misturinha aqui. Pode misturar com um garfo. Se tiver um fuê, melhor ainda. Vou incorporar todos. Aqui eu tenho que misturar bem, dissolver bem o fermento. Misturado bem os ingredientes líquidos, vamos entrar agora com 1 kg de farinha de trigo. A mais branquinha que você encontrar. Vou colocar um pouco aqui. E agora, gente, é literalmente a mão na massa. Olha, gente, você vai sovando bem a massa até ela não grudar mais na mão, ó. Tá vendo que ela já não está mais colando. Aí, esse é o ponto ideal. Nós vamos deixar ela descansar por mais ou menos em torno de uns 15 minutinhos. Vou cobrir ela e deixar ela descansar por 15 minutinhos. Bom, gente, olha, a nossa massa já descansou. Eu abri ela aqui na bancada. Coloquei aqui em farinha e abri com rolo. Tô usando aqui adaptado. Na verdade, se você tiver um ar em casa, melhor. Mas se não tiver, você pode usar o que você tiver aí. Nós vamos fazer vários círculos na massa. Bom, gente, olha, já fiz aqui os nossos círculos. E é super fácil. Agora, deixa eu tirar esse excesso de massa aqui, que a gente vai continuar fazendo mais esfirras por aqui. Aí, ó, feito isso, nós vamos rechear as nossas esfirras. Bom, gente, agora a nossa massinha tá aqui com o nosso recheio. E pra fechar é super fácil, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, pegar uma ponta, juntar na outra. Ó, colou. Vou puxar a outra pontinha pra cá. Colou. E a outra pontinha pra cá. Ó. Muito fácil. Deixa eu fechar. Aperta bem aqui. Feito isso. Vamos levar aqui na nossa assadeira. Vou fechar todas as outras aqui. Bom, gente, que nossas esfirras já estão prontas, vou levar ao forno. Antes, eu vou pincelar aqui a gema, um ovo e, na verdade, inteiro. Um pouquinho aqui, ó. Passar um pouquinho. Tira um pouco o excesso, ó. Aqui. E aí, vamos levar ao forno aquecido em 250 graus, em torno de uns 10 minutinhos, 15. Bom, meus amores, e agora está pronta essa nossa esfirra. Gente, vocês não têm ideia de como isso é bom. Ela é incrível. Essa massa, ela é muito saborosa. Esse recheio de carne, olha isso, gente. A carne, olha isso. Hum... Mas vocês me desculpem, gente, mas eu não resisto. Muito bom. Faça em casa, gente, que vocês não vão se arrepender. Fale super a pena. O segredo desse recheio é a manteiga de leite. É surreal. Um beijo. Eu vou ficando por aqui, porque agora eu vou me deliciar, junto com os meus amigos que estão aqui nos bastidores também. Um beijo e até o próximo Toque Gourmet. E eu volto com vocês aí no estúdio. E eu volto com vocês.